Música Este vídeo é destinado somente para assistências técnicas autorizadas do Inmetro. Se uma pessoa não autorizada a romper o lacre, perderá a garantia do equipamento. Retire os parafusos. Música Pressione a LID para ligar o equipamento e aguarde zerar. Música Abra o indicador e aperte a chave tátil localizada na parte traseira da placa. A balança mostrará a palavra CAP no visor. Introduz a capacidade da balança com a respectiva divisão, utilizando a tecla T para acrescentar zeros, Z para acrescentar números e LD para mover o ponto decimal. Neste caso, utilizamos uma balança de 300 kg com divisão de 100 gramas. Deverá ser inserido 3001. Então, pressione Z três vezes para aparecer o número 3. T três vezes para os zeros. E Z uma vez para aparecer o número 1. Depois de inserida a capacidade com a divisão, conferir se as casas decimais estão corretas. Apertar o botão M para confirmar. Aparecerá na balança as letras PM, que indicam que o valor a ser mostrado será o peso morto. Aperte a tecla M para que a balança mostre o peso morto. Aguarde a estabilização do equipamento. Aperte a tecla M para confirmar o peso morto. A balança irá mostrar as letras PP, indicando que você deve inserir o peso padrão que irá utilizar para calibrar a balança. Aperte a tecla M para confirmar e inserir o peso padrão com as teclas T e Z. Neste exemplo, usaremos 200 kg. Não mexa no ponto decimal nesta etapa. Apenas insira números e zeros de acordo com a localização do ponto que já foi editado. Aperte Z duas vezes. T três vezes. E aparecerá 200 no visor. Aperte a tecla M para confirmar. A balança irá mostrar o valor da célula de carga. Aconselhamos sempre utilizar no mínimo 2 terços da carga máxima da balança para calibração. Coloque sobre a balança o peso padrão. Aguardar a estabilização do valor da célula de carga. Aperte a tecla M para confirmar o valor da célula. A balança irá mostrar o peso sobre ela. Caso a indicação esteja correta, o procedimento está encerrado. Retire o peso padrão do prato. Desligue a balança e ligue-a novamente para o teste de peso. Feche a balança e insira o lacre do Inmetro. Aperte a tecla M para confirmar. 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 Aperte a tecla M para confirmar.